Segunda-feira é o dia do quadro Segurança Pública e hoje eu recebo aqui no BDL o Sargento João Carlos, Secretário Municipal de Segurança da cidade de Paranaguá. Ele que retorna para o posto depois desse período de eleições e vai trazer informações importantes para o público de casa sobre patrulhamento aqui na região central. Sargento, muito bom dia, é um prazer enorme tê-lo aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero começar a nossa conversa falando sobre um assunto que você recentemente até trouxe informações aqui no Voz do Litoral, na TVCI, que é a Pensão da Débora, aqui na região central de Paranaguá. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o assunto porque tira o sono de muita gente que reside na região central da cidade mais populosa do litoral paranaense e também pessoas que frequentam, porque o Centro Histórico é uma área turística. De que maneira trabalhar a segurança nesse local para evitar que essas pessoas em situação de rua e que praticam atividades criminosas, porque não são todos, continuem atuando ali na região central. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pierre. Agradeço o convite e bom dia a todos. Na verdade, aquela situação ali já é decorrente há muitos anos. Eu dei uma entrevista na sexta na TVCI aqui e disse que quando eu estava na ativa, nós já tínhamos esse problema ali na área central. Na ativa da Polícia Militar, né? Exatamente. Inclusive com a prisão da proprietária do imóvel naquela época, fazer o tráfico de drogas, várias apreensões de objetos, de procedência duvidosas. E aquilo ali veio desenrolando e hoje chegou de uma maneira insustentável, colocando não só os moradores ali ao redor da região, bem como todas as pessoas que transitam na Conselheia do Sinimbu, na Pêssego Júnior, ali próprio na Praça Mário Roque. Então, quando eu assumi agora, cinco dias atrás, já determinei para o comandante da guarda que foque mais o policiamento preventivo naquela área ali. Já também falei com a Polícia Militar para que possa também reforçar junto com a Guarda Civil Municipal. Bem disse você, é óbvio que essa questão de moradores em situação de rua é uma questão nacional e social. Porém, no meio desses moradores em situação de rua, que muitos desses optaram pela rua, por um casamento frustrado, a perda de um filho, enfim, mas também tem o marginal, aquele vagabundo que aproveita a carência daquelas pessoas para poder se inserir naquele meio e praticar os crimes, tanto o tráfico de drogas como o furto e o roubo. E o senhor tocou num ponto muito importante, secretário, porque nem todo morador em situação de rua, pessoa em situação de rua, é uma pessoa que pratica atividade criminosa. Pelo contrário, na verdade, a minoria pratica alguma atividade criminosa. E é preciso saber identificar, inclusive, quem são essas pessoas para poder, aí sim, atuar e garantir a segurança da população, né? Exatamente. E eu quero aqui também ressaltar o trabalho que a Ana Paula Falanga vem fazendo no Acidente Social. Espetamental. Agora, pela manhã, já estava naquela área ali fazendo triagem, junto com a Guarda Civil Municipal. Mas eu penso que, além da segurança pública, nós temos que estar junto com a saúde, com o Acidente Social, para dar chance para aquelas pessoas que realmente querem o tratamento, para serem inseridos dentro da sociedade. Mas nós vamos continuar combatendo. Não podemos mais aceitar a situação ali. Esses vagabundos, transistidos de moradores de rua, causando pânico nas pessoas ali ao redor. E até agora, um grave momento, logo teremos os navios passageiros aí. Isso muito me preocupa também. Até para que eles possam levar uma boa imagem da cidade. Não tivemos nenhuma situação desse tipo de ocorrência, como moradores em situação de rua, no último navio passageiro que teve aqui, né? Dessas incursões. Mas já prevendo também final de ano, né? Logo tem Natal, as pessoas transitando na área central. Então a gente vai reforçar esse policiamento aí. Monitorar essa rua 24 horas. E fazer uma triagem para dar chance àqueles que querem, né? Procurar um caminho para se tratar. E aqueles que não querem, infelizmente, né? Vão até que sair da cidade, porque muitos nem moram aqui em Paranaguá. E eu sou muito a favor da internação compulsória. Tem alguns ali que são verdadeiros zumbis. Eles não sabem nem por que estão andando. Então também precisam de uma ajuda. Precisam de um tratamento. E, desde já, não é uma questão de segurança pública. É uma questão de saúde pública, né? Nós tínhamos que ter um local realmente específico, né? Para que pudessem fazer esse tratamento. Nós temos as casas de recuperação, mas não é suficiente. Nós temos que ter profissionais para que possam realmente tratar essas pessoas. Agora, Sargento, falando sobre o trabalho realizado por outros órgãos. Você até falou aí sobre assistência social. Ana Paula Falanga, que é a secretária municipal, que faz um belíssimo trabalho aqui na cidade de Paranaguá. E também o senhor, enquanto responsável pela defesa civil, chegou a interditar aquela residência. Além da atuação como força de segurança, que é a guarda municipal, tem também essa atuação por trás da secretaria de assistência social, defesa civil, secretaria municipal de saúde. O que falta para que esse problema seja solucionado, Sargento? O imóvel que você referiu, que eu interditei, na verdade é anexo. Não é o imóvel próprio, a pensão. Esse imóvel lá estava colocando algumas residências em risco e nós fizemos um laudo lá junto com o meu engenheiro e foi optado em demolir, e foi demolido. Agora, se chega na questão do imóvel, a minha competência vai na segurança pública. A partir do momento em que esses moradores na situação de rua começam a praticar o crime, o furto e o roubo entra na segurança pública. Agora, a competência para interditar, eu sou a favor da demolição ou até mesmo da desapropriação daquele imóvel. Mas, ontem, na sexta-feira, já também eu conversei com o secretário de urbanismo e obras. Provavelmente, hoje à tarde, nós iremos até o local. Nós tivemos uma solicitação do GAECO também, na última operação aí, para que interditasse a classe daquele local lá, para que realmente esses moradores em situação de rua não usufruíssem mais daquele local. Porém, eu sou ainda a favor da desapropriação ou da demolição daquele imóvel ali na área central. Agora, mudando de assunto, secretário, falando sobre investimentos, porque, apesar de a gente estar na reta final de 2024 e, consequentemente, no final do mandato do prefeito Marcelo Roque, você reassume a pasta, tendo essa reta final aí, alguns objetivos. A população pode esperar investimentos? A população pode esperar o quê? Do secretário municipal de segurança, sargento João Carlos. Então, logo já retornei, nós estamos com um curso de formação de guardas civis municipais. Nós temos 10 de Paranaguá para trazer mais um reforço para a cidade. Estamos com 29 guardas municipais da primeira turma de Guaratuba. Foram cinco meses de escola. Agora, no final do mês de novembro, teremos a formatura. E, com certeza, será mais um reforço para Paranaguá e uma novidade para Guaratuba também. Quero mandar um abraço para o Jacques, lá, que é o secretário de segurança de Guaratuba. Com certeza, trará um reforço para a polícia militar e será em benefício da população. Nós fizemos tudo o que nós tínhamos que fazer. Praticamente sete anos e seis meses à frente da secretária de segurança. Eu, graças a Deus, com uma equipe técnica, conseguimos colocar a guarda civil municipal o reconhecimento a nível nacional. Mas eu disse que de tudo isso que nós fizemos, de capacitação, dos investimentos, através do prefeito Marcelo Roque, eu acho que o ponto crucial foi a valorização, trazendo a dignidade para o nosso guarda civil municipal, que foi reenquadramento, a sua valorização profissional. Eu saio com a certeza do dever cumprido, torço aqui e desejo boa sorte ao próximo secretário que assumir a pasta. Estarei à disposição, se porventura precisar de um apoio. E quem ganha é a cidade, quem ganha é a população. E eu sou muito grato. Sinceramente, eu acho que foi um grande desafio, após os meus 31 anos de polícia militar, esse desafio de oito anos secretário de segurança. Então, eu acredito que eu fiz e eu cumpri a missão que eu me propus. Com certeza. Falo como apresentador, mas também como o amigo que admira o seu trabalho. Sargento, muito obrigado pela participação e que você tenha agora, em 2024, essa reta final de mandato do prefeito Marcelo Roque. Uma secretaria muito eficiente e um trabalho bem feito. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e eu quero te parabenizar. Logo vem o filhão aí. Em breve. Quero mandar meus sentimentos também. A família desses meninos aí que acabaram sendo vitimados. E eu acabei de falar para você agora há pouco que as pessoas têm que ser mais humanas, mais amor. Você não precisa sentir a dor para daí saber qual que é a dor do outro. Então, é muito bacana. Parabéns e seja bem-vindo teu filho com muita saúde e que possa trazer alegria para você e para a sua esposa. Amém. Obrigado, secretário.